Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mil calos, potes, fuz Muita bagunça se apagar em a luz Minimita, Louraques Música grudenta As bases nitrogenadas do DNA são a adenina, citocina, guanina e a timina Crianças, estou tentando estudar para minha prova de química Eu não estou com vontade de ouvir rock ou de cantar Não consigo tirar essa música da cabeça As quatro bases nitrogenadas que podem ser encontradas As quatro bases principais que podem ser encontradas no DNA Eu tenho que tirar essa música da cabeça Tem que ter um jeito de resolver isso Achei Para tirar uma música da cabeça, nada melhor do que outra música É claro, fogo se combate com fogo E aí E aí, parece que deu certo. Ai, agora eu tô com outra música na cabeça. Eu tenho que me concentrar. As bases nitrogenadas do DNA. Oh! 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 La, 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 la! Ah! Ah? Ah! Ah! Eu fiquei o dia inteiro tentando e eu não consegui estudar nada! Tu-ta-tu-tu-ta-ta-tu! Dei a mudar, né, xalê? Acresceu a bagada, fechou-ba-gla-jou, acresceu-fechou! He-he! Ah! A-ha! 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 Hidocina, iguanina, somos componentes químicos do DNA, vou repetir pra você se lembrar. Crianças, conseguimos! E nessa prova eu vou arrasar! E aí? Ah, oi! Oh, oh! A música grudenta é aquela que não sai da cabeça. Ela fica martelando sem parar, como um chiclete grudado no cérebro. Um bom jeito de se livrar disso é ouvindo outra música.